Olá, meus amigos, vamos continuar a nossa jornada pelas Sagradas Escrituras, iniciando um novo livro, o segundo da Bíblia, o livro de Êxodo. Êxodo é uma palavra grega que significa saída, aludindo ao principal evento registrado no livro, A saída de Israel do território e da submissão egípcia rumam à liberdade e à terra prometida por Deus, ao seu famoso ancestral, Abraão. Dois fatos relevantes se destacam neste primeiro capítulo. Número 1, o crescimento da família de Jacó, os filhos de Israel, cuja frutificação, prosperidade e rápido crescimento em Gózim, foi devida à bênção de Deus, pois ele estava cumprindo as suas promessas feitas aos patriarcas. Número 2, Faraó lançou três planos sucessivos para reduzir a ameaça da considerável população hebreia, que havia se tornado maior e mais forte do que a nação egípcia. Bom, amigos, o primeiro plano, plano A, era fazer com que os hebreus trabalhassem muito, arduamente em seus projetos de construção, agravando cada vez mais seu serviço obrigatório. Normalmente, uma população cresce mais lentamente sob opressão do que em tempos prósperos. No entanto, o oposto ocorreu no caso dos hebreus. O plano B era ordenar às parteiras hebreias que matassem todos os bebês do sexo masculino ao nascer. Acontece que as parteiras temiam a Deus, razão pela qual desobedeceram a ordem de Faraó de praticar infanticídio. O plano C também tinha a intenção assassina. Desta vez, em lugar de confiar a tarefa às parteiras hebreias, Faraó convocou todo o seu povo a jogar no rio todos os meninos nascidos dentre os hebreus. Ao ler o capítulo, não podemos deixar de destacar a atitude corajosa das parteiras hebreias que colocaram os mandamentos de Deus acima das ordens humanas. E o que aconteceu? O Senhor as abençoou por sua ação corajosa. Sabe que quando o nosso temor a Deus é maior que o nosso temor aos homens, às pessoas, Ele pode fazer coisas extraordinárias através de nós. Que o Senhor abençoe a sua obediência, a sua total fidelidade a Ele constantemente. A ideia central deste capítulo é que Deus cumpre fielmente suas promessas da aliança, apesar da oposição severa e mortal. Até mesmo Faraó, o homem mais poderoso da terra, não pôde fazer nada para frustrar o propósito de Deus. Na verdade, Deus realmente usou a oposição de Faraó como um meio para cumprir as suas promessas. Que espetacular! Esse é o Deus poderoso e majestoso a quem servimos e diante de quem hoje viveremos. Ótimo dia para todos nós!